Eu quero começar dizendo que esse não é pra ser um vídeo triste. E também que eu lutei muito com a ideia de gravar esse vídeo, porque tem pessoas próximas minhas que assistem aos meus vídeos, amigos, família, pessoas que podem ficar preocupadas de ver, aliás, de ouvir o que eu vou falar aqui. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande com vocês, especialmente porque... Teve um dia desses que eu perguntei lá no meu Instagram por que vocês me acompanham. E, gente, 99% das respostas foram dizendo que vocês me acompanham porque eu sou sincera, porque eu sou transparente, porque eu sou honesta com relação ao que eu sinto, porque eu motivo vocês, eu inspiro vocês. Então, pensando nisso, que eu decidi sentar aqui pra ter essa conversa do vídeo de hoje. Então, né, vamos começar por onde, não sei. Vai simplesmente sair e a gente ver o que é que dá no final. Se você não sabe, se você é nova aqui no canal, eu tenho depressão e ansiedade. Eu fui diagnosticada em 2015, então já faz um tempo aí que eu convivo com essa coisa, né, essa doença, porque depressão é uma doença. E eu fiz um vídeo aqui no canal, contei a minha história, inclusive é um dos vídeos mais assistidos. Muita gente chegou aqui no canal por conta desse vídeo. E eu sei que eu ajudei muita gente. E é uma coisa que me deixa muito feliz, que um problema, que uma coisa assim que é tão triste, que é tão difícil pra tanta gente, eu ter compartilhado sobre como eu me sinto com relação a isso, tenha ajudado pessoas, tenha trazido uma luz pra vida dessas pessoas. Mas, enfim. E depois daquele vídeo que eu postei em 2017, muita gente me pergunta até hoje, Vanessa, tu tá curada? Vanessa, tu tá bem? Vanessa, como é que tu tá? Enfim. Porque quem tá de fora, quem não tem depressão, tem essa impressão de que uma pessoa feliz, uma pessoa que sorri, uma pessoa que viaja, uma pessoa normal, não pode ser depressão. E se é uma pessoa que tu sabe que tem depressão e ela tá feliz, tu pensa, ela tá curada, porque pessoas com depressão não são felizes. Só que na realidade não é assim que funciona. A gente que tem depressão, a gente tem várias maneiras de controlar isso e de ter uma vida normal. A gente procura ajuda, a gente faz tratamento médico, psicológico, faz terapia. Existem maneiras hoje, graças a Deus, graças à inteligência dessas pessoas maravilhosas, de médicos, que permitem que a gente tenha uma vida mais leve, que a gente consiga controlar esses sentimentos. Enfim, uma pessoa feliz não significa que ela não possa ter depressão. É isso que eu quero dizer. E eu confesso pra vocês que, nos últimos tempos, eu tenho estado super bem, gente. Eu tenho estado super feliz. Eu tenho os meus dias tristes, mas isso é normal, porque todo mundo tem os seus dias bons e ruins. Mas, normal, né? Só que, de uns tempos pra cá, assim, sei lá, acho que... Não sei quanto tempo, gente. Eu tenho tido muito... Tipo, uma crise existencial com relação ao meu trabalho, com relação ao que eu faço. E isso foi virar uma bola de neve. É uma bola de neve muito grande, muito grande, muito grande. E aí chegou um momento, que é o momento que eu tô agora, que é essa bola de neve... Tomou conta. E aí eu fui pra aquele lugar escuro de novo. Aquele lugar de... Não é nem tristeza, porque... Eu não sinto tristeza e eu não consigo nem explicar o que é. E eu digo isso pra todo mundo que me pergunta, que é difícil de explicar. Mas é esse lugar onde eu não sinto nada. É tudo branco, assim, ou preto. Enfim. É um lugar onde eu não sei o que eu tô pensando. O meu cérebro não funciona. Eu penso em um milhão de coisas, mas ao mesmo tempo eu não penso em nada. Eu penso, agora eu vou fazer alguma coisa. E aí quando eu vou lá pra fazer, eu... E aí eu não faço. E ontem e hoje foram dias muito difíceis pra mim. Hoje tá sendo horrível. Assim, muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Pra eu sentar aqui, como eu falei lá no começo do vídeo, foi uma luta. Eu fiquei o dia inteiro discutindo comigo mesma. Tu vai gravar esse vídeo? Nossa. Será que... Sabe assim... Mas eu decidi sentar aqui pra gravar. Até porque se eu não conversasse com vocês sobre isso, eu não ia conseguir gravar nenhum outro vídeo pro canal. Mesmo que eu fique bem. Porque... Eu ia ficar com essa barreira. Essa coisa de que parece que eu não fui honesta com vocês. Enfim. O que eu tô querendo dizer aqui... É que... É pra mim isso que eu tô dizendo também, eu acho. Tá tudo bem não estar bem. Sabe assim... Porque eu vejo que eu me martirizo muito porque eu não tô me sentindo bem. Tipo, nossa, olha a vida que tu tem. Tu tem tudo, tu tem uma vida boa, tu viaja, tu mora em outro país. E como assim tu não tá bem? E eu preciso entender que tá tudo bem não tá bem. Que nada importa, não importa a vida que tu tem. Se tu não te ver bem, tá tudo bem. É um sentimento teu. E tu precisa abraçar esse sentimento. E tu precisa entender o que tá acontecendo contigo. E buscar ajuda pra resolver isso. E no meu caso, eu não tô bem. Né? Como dá pra ver. Mas eu quero estar bem. Eu quero melhorar. Eu não quero ficar assim. Eu quero voltar a ficar bem. A conseguir falar com as pessoas. Porque quando eu tô assim, eu me fecho. Eu quero conseguir fazer meu trabalho. Enfim, eu quero... Quero ficar bem. Faz parte da vida. Acontece com todo mundo. Todo mundo tem seus momentos. Principalmente a gente que tem depressão. Que desses momentos, eles são um pouquinho, né? Mais fundos. Mas é importante que a gente queira ficar bem. E que a gente procure ajuda. E que a gente não se entregue pra esse momento. Porque pra virar uma bola de neve. E aí tu chegar num ponto em que é difícil de sair. É muito rápido. E eu tô assim... Me sentindo meio perdida, sabe gente? Dentro da minha cabeça. É muito doido, cara. É muito difícil de explicar. Mas... A gente se sente perdido. Se sente... Preso assim, parece. Num... Preso numa... Jaula. Gaiola, sei lá. Que a gente mesmo cria. É uma sensação muito ruim, assim. Então... Enfim... Ai gente, eu sou meio doida. Mas é... Eu queria compartilhar com vocês que eu tô passando por esse momento. Pra vocês saberem que não, eu não tô curada da depressão. Pra quem pergunta. Sim, eu tenho muitos momentos bons. Graças a Deus. Eu tenho mais momentos bons do que ruins hoje em dia. Mas que eu ainda tenho os meus momentos ruins. Esse momento tá sendo um deles. Não tá sendo fácil estar aqui pra gravar esse vídeo. Porque... É uma coisa muito pessoal. E eu abro, assim... Pra todo mundo que quiser ver. E... Pra tudo... Pra as pessoas julgarem. Pra elas pensarem o que elas quiserem. Mas como eu disse. Eu sei da importância que o que eu falo tem aqui pra muitas pessoas. E eu quero dizer que vai dar tudo certo, gente. Vai ficar tudo bem. A gente não vai ficar desse jeito pra sempre. Eu não vou ficar desse jeito pra sempre. Eu tô buscando ajuda. Eu... Não dá pra resolver esse problema sozinho. Não dá pra sair da situação sozinho. Então, assim... Busca ajuda também. Conversa com os teus amigos. Conversa com o profissional. Vai fazer uma terapia. E ninguém precisa estar se sentindo mal pra fazer terapia, inclusive. Tá? Todo mundo devia fazer. Com depressão. Essa depressão. Feliz ou triste. Todo mundo devia fazer terapia. Porque todo mundo tem coisas que precisam ser resolvidas. Então... Busca ajuda. E saiba que vai ficar tudo bem. Tá bom? Tu e eu. Nós duas. Eu e tu. Ou... Nós duas não. Nós dois. Porque pode ser que tu seja um menino também. Vai ficar tudo bem, gente. Eu vou conseguir sair disso. Desse momento que eu tô vivendo. Porque não é permanente. Eu não sou... Eu não sou a minha depressão. Tá? Eu não sou definida por ela. Ela é uma coisa. Eu sou a Vanessa. Eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa pra cima. Eu sou uma pessoa alegre. E a depressão é só uma característica. Ela é uma coisinha que tem aqui. Mas que não me define. Então não deixe esse momento de tristeza. Esse momento em que a gente fica meio cego. Pro que tá ao nosso redor. Tomar conta de ti. E te definir. E te... Enfim. Sabe? Te consumir. Não deixe chegar nesse ponto. Se tu tá sentindo alguma coisa estranha. Que não é do teu comum. Procura ajuda. Porque... Se sentir triste. Todo mundo se sente. Acontece. Por algum motivo. Sei lá. Tu te machucou. Ou tu bateu teu carro. Enfim. Tu sabe qual é a causa dessa tristeza. E tu sabe o que fazer pra ela passar. Tu sabe o que vai passar. Já com a depressão. A tristeza não tem uma razão. E nem sempre é uma tristeza. Às vezes é sentir nada. E tu não consegue ver aquilo passando. Então não deixa chegar nesse ponto. Um pouquinho antes disso. Ou bem antes disso. Já procura ajuda. E eu já tô me sentindo melhor. Só de ter conversado com você. Porque, gente... É muito difícil se sentir assim. Principalmente pra mim. Que sou uma pessoa, como eu acabei de falar. Pra cima. Cheia de energia. Que gosta de fazer as coisas. E... É muito difícil ficar assim. Muito, muito, muito difícil. E eu não desejo isso pra ninguém. Por isso eu tô aqui. Porque eu quero te dizer que... Tá tudo bem e não tá bem. Mas que tu precisa buscar ajuda. E precisa ficar bem. Porque ninguém merece viver desse jeito. Tá? E eu queria contar pra vocês. Que é assim que eu tô me sentindo. Porque vocês são pessoas importantes na minha vida. Por mais que a gente não se conheça pessoalmente. Vocês estão aqui todos os dias. Vocês me acompanham. Vocês se preocupam comigo. Vocês têm carinho por mim. Isso é uma coisa que... Nunca... Nada do que eu digo ou faço. Você vai poder explicar e agradecer. Porque é uma coisa assim que é... É surreal. Então agora vocês sabem. Que eu tô assim. Mas saibam também. Que eu não vou ficar desse jeito. Pra sempre. Definitivamente não. E também não vou ficar mais assim por muito tempo. Eu vou melhorar. E eu vou conseguir resolver as questões. Que me trouxeram pra esse momento. Que é o meu problema. As minhas questões com o meu trabalho. O meu trabalho, gente. Isso aqui que eu faço. Que é o meu trabalho. É... É uma parte muito grande da minha vida. O meu trabalho é tudo pra mim. É o que eu faço. É o que me move. O meu trabalho é praticamente quem eu sou. Porque eu tô aqui. Olha o que eu tô falando pra vocês agora. Eu tô abrindo uma coisa extremamente pessoal. Isso mostra o que o meu trabalho significa pra mim. E não fazer as coisas do jeito que eu acho que eu deveria estar fazendo. E não saber o que eu tô fazendo. Às vezes isso é uma coisa que me deixa muito, muito chateada. E é por isso que eu cheguei nesse momento de estar completamente perdida. Mas eu tô perdida e eu vou me encontrar. Tá? A gente se encontra. E a gente fica bem. E a gente segue em frente. E vai dar tudo certo. Tá? Então... Enfim. Era isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Obrigada. Por estarem sempre aqui comigo. Pelo carinho de sempre. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. E eu tenho certeza que ele quer. Então... Eu vou ficar bem. E se tu tiver assim... Passando por um momento difícil, tu vai ficar bem também. Tá? Era isso. Um beijo enorme. Eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.